E aí pessoal, beleza? Vamos lá para mais um vídeo e eu quero ler essa matéria aqui, que um camarada me mandou. E vamos lá, né? Vamos para mais essa polêmica, não tão polêmica para a gente que já está sempre pesquisando e vendo esses assuntos e falando sobre isso já há algum tempo. É uma coisa que eu já falei aqui, vou repetir. Se um dia a pedofilia, o incesto e zoofilia forem liberados, vai ser liberado primeiramente por causa de uma demanda feminina. Os outros doentes só vão aproveitar isso aí, tá certo? Isso é um fato, não tem como negar. E a gente vê isso em grupos, você chega lá, grupos, né? Mães incestuosas, grupo com mais de 500 mil membros no Facebook, né? Vamos lá. E outras informações que eu já trouxe aqui de páginas, falando sobre abuso infantil, pesquisa sobre violência e abuso infantil, né? 71% das violências contra a criança é cometida pela mãe, tá certo? Dados do próprio governo. Então, assim, a gente está munido de muita informação para saber que isso não é algo, infelizmente, anormal. Não é. Certo? Então, vamos analisar esse caso aqui e ver que conclusão chegamos aqui acerca disso, tá? Lembrando, pessoal, quem quiser dar uma força para o canal, está aí nossa chave fixe na descrição. Quem quiser participar do nosso grupo de apoiadores, é só se tornar membro no canal. A partir de R$ 5,00 aí, você pode se tornar membro no canal. Lembrando, curte, comente e compartilhe. Vamos lá. Deixa eu só diminuir isso aqui um pouco para não atrapalhar. Mulher de 53 anos casa-se com filho adotivo de 22 e gera polêmica. Pessoal, aí eles sempre gostam de frisar, ah, mas não é filho de sangue, criou, é mãe, tá? E eles colocam o quê? Isso aqui eu também, eu já falei, já mostrei, já demonstrei isso para vocês na real, tá? Eu já demonstrei isso para vocês. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui. Quando é algum crime, alguma coisa, alguma absurdidade que mulher comete, a mídia nunca vai usar o termo mãe, tá? Ele nunca usa... Deixa eu ver aqui se eu acho aqui, ó. Pronto. Não, aqui, ó. Como a mídia manipula as matérias quando o crime é feminino, certo? Nesse vídeo aqui, ó, vocês puderem assistir esse vídeo aqui, é muito bom, porque eu explico, isso aqui deveria estar mãe. Ou, no mínimo, mãe adotiva. Mas eles colocam mulher. Mas aí, tipo, por que se tu pega uma matéria isolada, a mulher de 53 anos casa com um homem de 22? Não dá em nada, né? Não dá em nada. Tipo, ah, normal, tá? Mais velho e tal, o cara tá se aproveitando. Mas isso aqui, ó, é mulher. No caso, mãe, casa-se com filho adotivo. Certo? Então, vocês veem que eles tentam diminuir o peso, não colocando a palavra mãe aqui, porque mãe é sagrada, né? Mãe não comete crime nenhum, né? A gente sabe que não é verdade, mas, enfim. É, Islou, é, xiu, é, Milligan revelou que planeja deixar a região com seu novo marido e com outros cinco filhos adotivos. Hum, rapaz, bem, bem Frodeliz aqui, né? Frodeliz foi a mesma coisa. O Anderson do Carmo era filho, era filho adotivo da Frodeliz. Tá aí, né? Bondade de mulher aí, como é que funciona? Olha a cara do maluco, soljado pra porra. Mãe se casa com filho adotivo na Rússia, ele se reconhece quando ela lecionava aulas de canto pra ele. Olha aí, professora. Outro assunto também bem polêmico, e a galera gosta de passar pano, abuso infantil, quando se trata de creche, professoras, né? Mas, enfim. Uma mulher de 53 anos se casou com um filho adotivo que tem 22 anos, na República do Tartaristão, na Rússia. A união aconteceu em um restaurante em Kazan, e vem gerando polêmica entre as autoridades locais do lugar onde a união aconteceu. Aislu revelou que planeja deixar a região com seu novo marido e com outros cinco filhos adotivos. Vocês acham que não acontece nada, né? O local para onde pretende ir é Moscou, onde, segundo ela, poderá viver livremente. O marido identificado como Daniel foi adotado pela atual esposa quando tinha 14 anos. Ela conheceu em um orfanato em que ela lecionava aulas de canto. A gente estava até conversando sobre isso na zoeira, né? O cara adotar uma menina para se casar. Mas, nesse caso aqui, a cidadã, ela fez o papel de mãe, né? Quer dizer, todos nós, não... Quero dizer a todos, não escondam seus sentimentos. Fiquem com aqueles sem os quais não conseguem viver. Sejam todos felizes. Mesmo aqueles que nos escrevem insultos todos os dias. Postou o jovem nas redes sociais. Com o anúncio do casamento, as autoridades locais solicitaram que a Isla perdesse a guarda dos outros filhos adotivos. Além deles, ela tem um filho biológico de um casamento antigo. Certo? Ou seja, aí você acha que as outras crianças não foram vítimas dessa cidadã? Vocês acham que não? Qual é o interesse dela de adotar tantas crianças? No Brasil, existe um programa do governo, tá? Que você recebe lá auxílio, uma série de coisas lá. E era isso que a Flodelice fazia, entendeu? Para adotar crianças. Tá certo? Não sei se nesse país tem isso. Porque qual seria a intenção dela? Que pensamento macabro está por trás dessa mulher para adotar tantas crianças assim? Qual a necessidade? Bondade a gente sabe que não é. Bondade a gente sabe que não é. Entendeu? E de novo, uma mulher causando uma polêmica a este nível. A este nível. E a gente está falando isso aqui, mas é no mundo todo essa situação. Vide, é... Vou mostrar aqui. Um exemplo que eu vou dar. Veja esse vídeo aqui, ó. Mães, tias e professoras. Pouco se fala disso. Esse vídeo aqui. Onde eu estou falando. As próprias mulheres comprovam os dados sobre abuso infantil. Esse próprio vídeo aqui. Dê uma olhada. Dê uma olhada nesse vídeo para você entender aonde... Como o buraco é bem mais fundo. É bem mais fundo do que vocês imaginam. Dê uma olhada. Certo? Nesse vídeo aqui. E também veja o outro lá, tá? Que eu recomendei. Que é esse aqui, ó. Como a mídia manipula as matérias quando o crime é feminino. Tá certo? É só... É só um complemento a tudo que a gente vem falando aqui. E não só tem esse caso não, tá? Tem vários outros, mas... Como foi me mandado esse caso, eu aproveitei exatamente para também lembrar esses outros dois vídeos. Quem puder também pode linkar esses outros dois vídeos aí embaixo quando esse vídeo aqui for lá. Tá certo? Então é isso aí, galera. Valeu. Obrigado e até a próxima.